Ouça na declamação de Erika Christian. Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte e até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado. Engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia. Mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural. E em matéria de profissão, um tísico profissional.